o pessoal sabe onde eu tô aqui no bazar andré luiz aqui na vila galvão guarulhos mas é bem interessante tem muita coisa legal muitos móveis antigos e rústicos bastante sofá muita roupa muita coisa mesmo bazar é enorme vou deixar na descrição do vídeo o endereço do bazar site telefone para contato link do google maps e tudo mais eu escolhi algumas coisas interessantes para mostrar pra vocês aí já deixa o seu like no vídeo inscreva-se no canal se puder compartilhe o vídeo com os amigos bora para o vídeo só para apresentar um pouco aqui o bazar e a entrada do bazar ok nessa aula que ficava de sofá tem bastante coisa aquele setor de geladeiras e máquinas de lavar mais um pouco de geladeira ali naquela parte nessa parte aqui tem um conjunto de mesas com cadeira ok ali atrás tem um pouco de armário um pouco não um monte de armário armário guarda-roupa cômoda cômoda mesa de cabeceira enfim um monte de coisa ali também tem um monte de armário guarda-roupa cômodas e subindo ali na entrada do bazar você tem acesso a parte de roupa acessório de cozinha bicicletas quadros e brinquedos subi lá em cima agora mostrar pra vocês um pouco lá em cima e e aí e aí e aí e aí e aí o Olha essa sala aqui que legal. R$2,00 essa pecinha aqui, olha. R$2,00, pelo que eu vi aqui a maioria R$2,00. R$8,00 essa aqui, olha. Esse é para jogar alguma coisa que eu também não sei lá. Lamp do aladinho. Ah, que bonitinho. R$15,00. R$15,00? A imprensa é de graça. É. É graça. Aqui alguém trouxe o canto. Achou seu ventiladorzinho ou não? Não, não entendi. R$45,00. Ali onde eu fui? É. Nossa, o pote de retrato aqui é bonito. Olha que legal. Olha lá. É bonitinho. Vim. R$5,00. R$8,00. R$3,00. É muita coisa mesmo, pessoal. Tá gostando do vídeo? Deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no canal se puder compartilhe o vídeo com os amigos. R$12,00. R$12,00. Vamos ver esse aqui também. R$6,00. E esse maior aqui. R$20,00. Cara, que negócio pesado. R$20,00 essa travessa aqui de vidro. R$35,00. R$8,00. R$12,00. R$32,00. R$5,00. R$5,00. Modelo maior. R$5,00. R$5,00. R$8,00, então pelo que eu vi aqui, a maioria é R$8,00, é isso mesmo, olha isso aqui, que interessante, R$20,00 por R$10,00, a gente tá em promoção, esse aqui é como se fosse um bronze, pessoal, como se fosse um bronze, sabe, R$65,00 essa peça aqui, vou pôr aqui embaixo, que eu tô com medo de derrubar esse negócio aqui, olha isso, que interessante, isso aqui é o retrato da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, R$45,00, R$95,00, então são artigos de decoração meio que raros de encontrar por aí, R$20,00, isso aqui, R$15,00 esse vasinho aqui, tem preço, é esse aqui, eu já acabei de mostrar, olha esse, tem preço, deixa eu ver se tem preço, R$15,00, bonito, né, olha esse, que legal, R$65,00, interessante, olha esse aqui, que lindo, não vou pegar, senão vai cair, tá, R$25,00, tem muita coisa, tá, não consigo mostrar tudo, você precisa, vou deixar o endereço aí, você precisa vir e conhecer pessoalmente, para você conseguir olhar tudo, com mais detalhes, olha isso aqui, não sei nem o que é isso, deixa eu ver se informa aqui, é, bom, parece que é um, bom, que é isso, bom, aqui não falo o que é, mas parece que é um telescópio, sei lá, é o que parece, tem um preço, bom, não, não, não estou vendo o preço, tá, não estou vendo o preço, isso aqui, cara, o que que é isso, antiguidade, teodolito antigo, no estado, sem garantia, R$1.800,00, bom, não sei o que é isso, se alguém sabe, deixa nos comentários aí, carrafas de café, R$18,00, R$8,00, olha esse aqui que legal, esse aqui eu gostei desse reloginho aqui, aqui ó, bonitinho né, R$45,00 no estado, e bonitinho, olha esse outro aqui ó, que legal, R$45,00, cara, olha que legal isso aqui ó, isso aqui é um artigo de decoração, é um elefante indiano né, R$850,00, R$850,00, pesado hein, R$35,00, R$40,00, R$40,00, tem mais aqui, isso aqui, isso aqui, R$10,00 pessoal, ela tem medo de pegar nesse negócio, R$45,00, nossa, o que é isso, isso aqui deve ser alguma coisa para fogareiro, pelo que parece, custa R$120,00 esse conjunto aqui ó, então acho que esse, esse item aqui faz parte, olha isso, o que é isso aqui, churrasqueira portátil, R$150,00, interessante, conjunto de 6 xícaras, R$150,00, e aí, e aí a gente tá aqui, tem esse também, é aí gente tem tanta coisa que interessante vocês não tem noção é isso aqui ó é que eu quero mostrar mas não quero pegar porque é um objeto pesado e eu poder mostrar ele mas é muito pesado não vou nem me arriscar pegar vai ficar no chão é só isso vídeo chegou ao fim espero que tenham gostado do vídeo tente mostrar o máximo de coisa que eu vou te mostrar espero que tenham gostado do vídeo se gostou não esquece de deixar aquele like no vídeo se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos